Passa pra esse aqui também... Escamas resplandescentes. Tal é o brilho sobre cada esquema dessa malha, ela é resplandecente e o inimigo não consegue nada além de se ofuscar. Armadura mais 4, defesa do corpo a corpo mais 5 e habilidade de esquema resplandecente. Ok. Aparentemente o Threat tá aqui. O Threat não. O Snitch tá aqui, velho. Aqui também. Uuuuh, ele tem mais duas cidades, né? Eu poderia destruir ele primeiro. Mas eu vou primeiro terminar de matar esse cara aqui porque, né... Tá enchendo o saco do meu vassal, velho. Isso não é legal, cara. Eu não peguei o segundo bolo do verde? É verdade. É, mas a próxima cidade eu dedico a ele. Só precisa de mais um. Coloca... Corrente de raiz moderada, peito colonizado, feitos de magia. Nakai. Vamos colocar aqui o level 4. Agora a pirâmide do ancestral Kashuatin. Está pronta para levar as chamas da guerra até inimigos. Onde quer que estejam. Não vai sobrar dinheiro. A gente precisa fazer nada aqui. Mas eu vou fazer uma emboscada. Se der certo ou não, não importa. Eu só quero que o cara não me veja. E depois a gente vai tacar a cidade e pegar reforço ali depois. E agora que eu tenho 370, eu posso fazer aqui o rito do renascimento. Eu poderia obviamente vir aqui e gastar em alguma dessas coisas aqui. Mas... não me interessa muito. Sinceramente, embora eu tenha que ir para desbloquear... Nossa, o oráculo calango é o que monta no... No... como é que é o nome do bicho, velho? Esqueci o nome do bicho. O espinossauro lá, velho. É verdade, tem oráculo calango, velho. Mas eu vou fazer primeiro o rito. Depois eu faço esse. Então vamos lá. Para os homens lagartos, chegou a época do renascimento. Anunciada por essa poderosa observância e pelo retorno do andarível. Vamos ver esse exército aí do aliado. Cadê? Tem que estar aqui para baixo. Esse é o exército do aliado aí, ó. Esse exército não pode ter reposição. Felizmente, a gente pode solicitar o exército para usar ele, pelo visto. Quantos pontos que eu tenho com ele? Lealdade 270. Para solicitar exército eu gasto 90. Eu posso pegar esse exército e ficar usando meu bel prazer. Isso é legal. Muito melhor jogar dinakai desse jeito, por que, né? Eu vou aceitar essa missão para pegar mais lealdade aqui, de derrotar o vipido ali, mas eu estou indo pra cima. Ok. É que aqui não tem ninguém que quer atacar com você. E se eu atacar com você, eu não sei o que acontece. Você não pode pegar a cidade até onde eu sei. Esse cara que está com muita guerra. Mas eu não tenho muito interesse ficar brigando com... Eu poderia mandar você pra Lusca também, né? Por quanto tempo o exército fica comigo? Quando eu solicito ele? É pra sempre? Alguém já testou isso? Eu nunca cheguei a fazer isso. Período limitado. Aí... complica, né? Porque só pra ir pra Lusca vai demorar dois turnos pra passar na rota ali. E até chegar aqui em cima também vai ser um rolê. Mas por hora eu não vou fazer isso não, então. Se eu fizer esse ritual no oráculo, eu recruto o Slam. Eu já vim com cinco níveis de brinde, então, né? Só que eu tenho que liberar mais capacidade de exército, acho que eu não tenho. É, eu tenho que liberar mais um aqui. É, cinco turnos não dá tempo de fazer nada, velho. Como eu falei, é dois turnos só pra você entrar na rota e sair dela. Ah, deixa lá, o exército não custa nada pra mim. Deixa ele vagando aí, fazendo o que ele quiser. E é acumulativo, né? Se esse exército sobreviver até a próxima vez que eu puder fazer esse rito, aí ele vai ter dois exércitos. Coloquei mod pra poder liderar exército de vassalos. É, mas já dá pra você fazer isso no jogo, basicamente. Acho que você tá falando de criar um grupo de guerra, né? Eu tava usando esse aí já uma vez. Achei ele meio bugado, a primeira vez que eu testei. Mas a ideia é bacana. É que fica muito roubado, velho, depende de quantidade de vassalos que você tiver. Você fica lá com aqueles oito exércitos em volta de você. Pacto de não agressão. Ming Fan. Você está vizinho do meu vassalo, né? Eu não tenho interesse em entrar em Katai, minha querida. Então eu acho que eu não vejo problema quanto eu sou oferta. Sinceramente, não tem problema com isso, não. O vampirola meteu o pé, velho. O vampirola meteu o pé, velho. Péssimo lugar pra você aí. Morra, vampiro! Reposição. Missão de gelada comprida e... Frota da bandeira morta destruída. Lâminas do esgrimista. Essepare feitiçado de lâminas, uma comprida e a toca curta. Confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Ataque de deputador, por favor, mais seis. Tem alguma construção do Nakai que me dá esse... Braços ancestrais passivamente? Fundar templos. Como é que eu fundo templos? Acho que é a construção normal do bagulho, né? Parece que eu preciso de oito mil pra liberar os Ripper Gator, né? Pode colocar esse daqui, obediência das vitórias. As ordens e a hierarquia devem ser obedecidas, pois somente através delas é que se poderá alcançar o grande plano. Dimensão da hora de liderança mais 50% e efeito da hora de liderança mais 5%. Poderia resistir sua manutenção de novo, mas eu tenho que juntar esse dinheiro para liberar os dinossaurinhos. E esse regimento armado vai para outro exército. Para o que eu entendi esses três negócios são deuses ancestrais. Ficou meio meia, tendo um vassalo e não podendo dar olhos para ele. É muito evitado fazer coisa e ver a burra. Basicamente. Mas como eu falei, com a mecânica nova de diplomacia você consegue, tipo, com o exército do Nakai, né? Se eu clicar nele aqui eu posso solicitar o exército. A vontade, tá ligado? Vou esperar ele subir aqui, porque eu quero mandar ele atacar o Snitch aqui em cima. Não dá para dar a ordem de ataque. Esse rapazinho aqui, velho, eu acho que eu vou mandar ele para o outro lado do mundo, gente. Vamos lá. Ele vai para Nagarondi, que é essa rota aqui. Vamos lá. Eu acho que eu fiz bosta. Tá certo. Ok. Nakai. A gente vai juntar mais um turno aí, né? Na verdade vai faltar um pouquinho ainda. Será que o meu vassalo empresta trezentinho aí, velho? Não presta nada, né, velho? Difícil a vida, hein? Crias de Tepó aqui. Onde vocês estão? Ah, vocês ficam na ilha aí, né, velho? Eu poderia tentar ajudar vocês aí contra o Kugaf, né, velho? Esqueci que você tem esses lagartas aqui, velho. Acho que eles vão morrer para uma cidade só. O Kugaf deve estar entarado, esse mano deles. A do ocidente é ainda um pouquinho pior, Arthur, do que a do oriente. Porque a do ocidente você é atacado desde o primeiro turno já, velho. Aí tem que ficar tentando mitigar as perdas. Fala aí, velho. Fala aí, velho. O vassalo tá dando dinheiro pra caralho agora. Tá tranquilo, velho. O Kugaf é chato pra porra. Que isso, cara. É maior gente boa, velho. Gordinho é gente boa. Ok. Bom dia, Zang bate no peito e tenta ganhar essa campanha do Atchal de Grande Romana Eu tenho uma campanha de Romano de azul, só que é do Ocidente A do Oriente eu nunca gravei, não E eu acho a do Ocidente mais difícil, então Sequência do escalonamento Conforme a placa relevante, essa sequência reduz o custo de gênesis sucessivas de todos os tipos de homens lagartos Guerreiros nas forças de Nakai Custo de recrutamento, menos 10% Senhor Kroki Vem em seguida batalha com os restos de Nakai e o Daryl, Senhor Kroki Após uma busca considerável por toda a luz, os batedores calângulos do Senhor Kroki finalmente localizam a tumba do templo em que um antigo sacerdote de relíquias medita Como sempre, acerca os detalhes do Do Grande Plano No entanto, devido à pressa, os batedores se descuidaram, levando os insidiosos homens rata e scaven até a localização do Senhor Kroki Eles planejam destruí-lo de uma vez por todas, incinerando os restos físicos que o ancoram a este mundo Isso não pode acontecer, defenda a Kroki enquanto são sacerdotes nos despertam Ok Vamos atacar aqui o Bequish Baixas, moderadas, quer matar meus dinossaurinhos Aí é foda, né velho E vamos lá, bater também nesse exército minúsculo que o jogo quer matar meus dinossauros Nem tem tanto dinossauro assim, ele quer matar meus dinossauros Ficar só aqui de balista Mesma coisa A Kroki está... Nós vamos cumprir uma foda Uma cor faria Uma hora... Teste mais tempo Que essas últimas piadas E aí 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 Aí o riozinho dos corsários Detalhe Isso eu acho muito engraçado Os caras estão aqui escalando Com zarabatana Com um dardo Os quatro que atiraram uma vez a torre caiu Esse estergodonte ele tem uma Fucking balista Que só o tamanho do projétil já dá uns 20 dardos E não tirou nem 100 de vida da torre Eu acho muito engraçado E aí E aí Só né Oh Os rynos estão contra nós Vem, Ostriãs! Eu vou fazer a sua força! Estou seguindo o script aqui. Só um questionamento. Isso é maldade! Isso é maldade! Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! A gente está indo! A gente está indo! Fala pra nós aí. Seu sofrimento que você está passando. Estava fazendo free for all? Ah, campeã copia então? Eu tentei, mas a minha internet é muito bosta pra muita gente no jogo. Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Estava todo mundo bem perto um do outro então, né? Caramba! Quem ganhou essa briga aí? Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Onde está Krell? Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Ah é, com certeza! Os buffs que eles dão de ataque perfurante quebra qualquer facção. E curiosamente, você deu raid e o alerta que apareceu é o próprio Gron. Não sei se você chegou a ver. Assim, tem mais chance de ver o Gron, mas curiosamente, vocês estavam sofrendo com o Gron e o alerta que veio da sua raid foi o Gron. Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Vem, Ostriãs! Seja bem, Ostriãs! Mim, Ostriãs! Diga por... Vem, Ostriãs! Blas que levam! Vem, Ostriãs! Ele não vai te machucar aqui. Deixa eu passar o Nakai e mandar licença, na moral. Quero dar uma vista nesse monte de gente aqui. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vamos. Agora vai. Toma, toma. Toma. Surde o psicótico, todo mundo vai pra sempre que nem louco. Corre que nem louco, Droxigur. Agora se eu falo do Gron, eu lembrei do mod do Warhammer 2, porque tinha falta no Warhammer 3 do Gron, que mudava a aparência do machado dele pra deixar maior. Era muito estiloso aquele machado. O machado dele normal é muito pequeno. Comparado com o que ele tinha na foto da Lore. E desistiram, né? Isso é pra aprender a não querer matar meus Tegodontes na resolução automática. Vamos retirá-lo do seu corpo. Espinhos de Amaxon. Matilho de Lominadontes. As profundezas da bacia amaxônica, que não é amazônica, tá? Qualquer relação é meramente acidental. Esses répteis caçam instintivamente, porém de forma coordenada e com uma sincronia selvagem. Corte de Pock e Hopack. Piqueiros sobregéridos. Os géridos dos quais eles voltam, instintivamente reconhecem o mesmo sangue frio do coração desses géridos consumados. Ok. Vamos agora pra Raichai ali em cima. Eu vou em marcha pra ver se eu alcance no próximo turno. Shilok! Shilok! O que é que eu vou colocar aqui, né? Mas vamos botar armadura. É, não é amazônica. Qualquer semelhança é coincidência. Pode colocar aterramento. Ao fincar seu cajado ou canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar magia. A chance de errar de magia base é menos 15%. Ok. Aqui a gente vai, como eu falei, ir pra Nagaronde, dar um rolê, né? Então, partiu. Lá você recruta, Tzir. Aqui você não vai fazer mais nada, né? Kaurir. Kaurir. Dá pra liberar um Kalanga Soitador abençoado ali, mas é nem bosta. O que eu quero mesmo é o Oráculo Kalanga. Esse daqui, vou juntar 300 pra isso. O que é esse daqui, do Saurio? Hum... Recrutar Saurio, né? Show, show. Tá, só passa o turno aí. Passa o turno, acho que eu já testigo o Lukyr. Provavelmente são doido da caçada e burros dinossauros mais agressivos. Então, eu vou confirmar na página do mod que eu tô passando o turno, peraí. só pra ter certeza de colocar no ponto errado, né? Só pra ter certeza de colocar no ponto errado, né? Nunca sabe. Cadê? Ahn... Aqui. Reaper Gator. Mas adzador... Não fala... Não fala, mas eu imagino que seja... Aquele lá mesmo Só testando pra saber É coisa eu perder só um ponto pra testar isso Como aparentemente o modelo dele é baseado no Carnossauro Deve com certeza vir de lá Os bônus Vitória pica, não vai morrer ninguém, então adeus Tá cansei de elfos já Agora vamos colocar buff aqui pra Proteção de Quetzio Acho que é uma boa Audacioso Esse indivíduo é irreverente diante de situações Que fazem pessoas normais hesitarem Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Interessa mais 5, bônus de vestido mais 5% Ok, a benção pavorosa destruída Grande dia Agora temos aqui o village aqui na Fortaleza Vermelha Do caos ali Inclusive Deserto caótico é um clima adequado para o Nakai Assim não, porque ele não vai pegar o povoado Mas deve ser pro vassal também Doideira Vamos colocar esse daqui Esmagador de demônios Nakai já matou tantos demônios do caos Que tais criaturas temem e pisarem no mesmo chão que ele Força da arma mais 10% E bônus de vestido mais 10% Ok E aqui vamos colocar Põe o cometa Alcançando o céu altíssimo O mago atrai um meteorito viajante Para despencar sobre o campo de guerra E aqui vamos melhorar essa construção aqui Que eu não li o level 3 inclusive Corral de matizes Os predadores mais ferozes e imprevisíveis da natureza São domados e treinados aqui Bersário de salamandras Obviamente as feras muito grandes Ficam em ambientes separados Afim de evitar Que elas esmaguem criaturas menores Ou soltem secreções flamejantes Realmente o problema As secreções flamejantes E como esse exército vai ficar bem caro Logo menos Vamos melhorar primeiro esse daqui Que dá reposição Praça do céu A flora de lustra É tão exuberante Que toca até os céus E... Como vai terminar de recrutar De vocês aqui um turno Eu acho que eu já vou me livrar De vocês Deixar um assim Vocês também Que vão ficar um tempinho agora Aqui recrutando coisas E você meu caro Tzeer Tá na hora de passear Boa viagem Eu vou botar o canalizador depois Veleje pelo mar em direção ao seu destino Direção do jornal A dois turnos Vai ficar disponível por esse tempo E é isso Aí quando você clicar aqui Fala aqui que ele tá em dois turnos no mar Pra passar pro outro lado do mundo Só pra lembrar onde ele vai aparecer Pra quem não viu né Quando você entrar nessa rota azul Ele vai aparecer No comecinho de Nagarond Lá onde começa o Mazda Monde Basicamente O Mazda Monde é tipo Aqui Mais ou menos Na verdade o Mazda Monde começa aqui Aqui é o começo do Dino da Lustra E depois eu vou mandar Provavelmente o próprio Nakai Aqui pra Esta rota aqui de baixo Essa aqui Pra ajudar o Axiote lá Contra os desertos do Caldo do Sul Se é que ele tá vivo ainda Espero que esteja Ok Já tem alguns dinossaurinhos livres aí Pra usar Isso é ótimo Só passamos o turno O Mazda Monde sempre começava lá em cima Aí eu tava confundido O que mudou no Mazda Monde É que agora Ele tem uma tribo de Slanesh Do lado dele lá No começo Fantoches do desgoverno Eu realmente queria achar Um pedaço da lore Que fala Por que você não pode navegar Do lado direito da muralha Porque Eu achei muito legal A consciência de ter a muralha No universo Warhammer também Eu não sabia que ela existia Quando eu vi a primeira vez E pô Falei Nossa incrível Os caras seguram o exército do caos Foda Muralha sinistra Só que aí depois Que lançou o Immortal Empires Que eu vi que tem esse corpo de mar Do lado da muralha Por que os caras Não vai pela água O que impede isso Tá ligado Eu queria achar outro trecho Que fala Por que eles não podem navegar ali Porque eu realmente tô curioso Faxão encontrada Trimbo dos machados Sanguinários Ah que problemão Nem chegou e já vai Que triste pra você Mas ninguém mandou aparecer Do meu lado Não quer matar Meu Regimento Nomado De qualquer jeito É sempre o Regimento Nomado Ou o Stegodont Vamos lá brigar Senão já veio Tá Vamos usar só a balista Do bichinho aqui De novo Não vou usar o Regimento Nomado Porque ele tá dodói Deixa eu descansar Vocês tudo junto E isso Vocês pegaram os Camaleões Agora que eu libero os Dinossauros Vou melhorar a construção deles X-1 Minotauros O lixo X-1 Minotauros X-1 Minotauros Um dinossaurinho para pegar esses rapazes. Qualquer arqueira aí é só matar. Aqui a gente pode jogar o Cometa de Kazandora. Mas nem preciso do Cometa, né? Vou jogar Coen de Raiz nos arqueiros aqui. Nakai, pegue o Shaman deles, Nakai. O cara não precisa ficar em pé, mano. Caralho, o Gelido jogou Ronaldinho Soccer com o cara. Ronaldinho Soccer! O cara voou a 50 metros, mano. Osorax. Nakai pode ser um pouco duro às vezes. Osorax. Vornato! Trocdarmungi! Hork! Zuma Zinza! Vichaski Tentis! Ralual! Só perseguir a galera, né? ClTO. Raluar! Vai oral! Ele foi. Aqui está quase... Foi também! E foi. Tá, vamos pegar a reposição aqui. Vou atacar ele de novo. Posso depois de machucar o exército dele e falar que vai morrer. Amado é sacanagem. Sentinelas de parruax. Montadores de terradontes. Os olhos mais aguçados e os reflexos mais afiados. O coração mais frio. Frio e calculista. Não, aquele padre que é sensacional. É doido na atividade paranormal. É muito bom. Ai, ai. Vamos pegar a investida. Investida devastadora. Algumas criaturas investem com tamanha fúria que até o chão estremece sobre seus pés. Nossa, o Takar tá com 97 bons de investida. Ok. Se o jogo parar de tirar a vida do meu estegodonte, isso é bem bom. Mas tá com uma vontade de matar ele. Foque em Takar. Seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Ok. Tribo morreu. Chegou e morreu. E agora a gente vai recrutar aqui para o exército. O cara falou que tinha arrumado aqui o mod, velho. Ah, não. Aí tu falou, hein, velho. Não sei se ele arrumou não, hein. Agora eu vou mandar o feedback lá. Deixa eu ver quando ele atualizou o mod. Eu falei que ele atualizou essa porra, velho. Deixa eu falar que tava bugado isso. Pera aí. O que que é isso aqui, bicho? Hum... Tá. Deixa eu botar esse mod na coletânea aqui já, porque ele lançou uma coisa interessante aqui. Pera aí. Data de atualização. É 12h26. É 12h26. Tá, só mandei aqui que eu não tô conseguindo recrutar ainda, mas enfim. Só pra dar o feedback lá. Sem problemas. Vamos liberar outra coisa. Vamos liberar esse aqui. Câmera das genes valentes. Aqui nascem e crescem as genes menos abundantes de guerreiros, calangos e girinos, que viram soldados das selvas e dos pântanos da Lússiga. E aqui vamos recrutar... Pega dois... Ih, não era pegar dois. Fuck. Então pegar uma salamander. Ou... Hum... Talvez... Talvez... Aqui... Não, não tá aumentando a quantidade. Sei lá, bicho. Só sei que nada sei. Hum... Pega dois saures aqui. Eu não quero botar salamander nesses heres. Pode colocar aqui... A maldição do vento da meia-noite. O mago profere uma maldição de três palavras. Lançando pragas contra o alvo e contagiando sua habilidade de atacar e defender. Ok. E passa. Eu tô ligado que filme que é isso aí, Arthur. Faz pouco tempo que ele lançou. Eu não liberei eles ainda. Eu tava focando em liberar os dinossauros. Que talvez tava bugado ainda. Se o cara mandar aqui que atualizou, eu reabro o jogo depois. Porque ele falou que atualizou esse exato problema antes de eu abrir a live. E cá está o problema, né? Mas, enfim... É velho? Eu lembro de um top secret pessoal agora. Espera aí. Top secret... Movie. Super confidencial. Nossa, realmente. 1984. É, acho que esse eu não vi, não. Tem cara de ser besteiro mesmo. Jornada concluída. Aparentemente, o vilete consegue passar pela muralha porque ele teleporta. Então, tá bom, né, velho? Após a viagem ao longo da rota marítima, o seu personagem chegou ao seu destino. De fato, chegou. Vamos colocar ele aqui, perto de um santuário de Sotek, aqui. Não tô ligado com essa galera aqui mesmo, então... Pelo menos não ainda, né? Aqui tem o quê? Ruína? O que que tem aqui? Não tem escape aqui. Acho que os caras estão devastados, né? Ó, cidade grátis pra mim. Pega a dádiva. Aqui, agora, eu vou trocar esses caras pelo camaleão, né? Tem mil vezes melhor. Pega aqui uns desse. E talvez desse? Não. Pega mais um desse, um desse. Esse povoado aqui de Kul'an, tá com orc? Então tá, né? Tá, o próximo turno vai terminar de pesquisar um negócio aqui de... Spoiler pós-batalha, pra ajudar a ganhar mais dinheiro. Aí eu vou voltar a pesquisar pra aumentar a renda do Vassalo. Sigam o Nakai. A Nakai aparentemente é streamers, viu o que ele falou ali? Sigam o Nakai. Nakai, infelizmente, virou top 1 streamer do Universo Warhammer. Se inscreve lá no meu canal. Opa, olha o Virit, olha o Virit ali, né? Não, não é ele, não. Só um mago qualquer, foda-se. Eu nem vi que tinha liberado o Rita do despertar. Deixa eu ver aqui se tem na lista de pedidos algum outro slum. Aí eu já recruto com a escola específica dele. O Zul mandou qualquer escola mágica, então, beleza. Uma recompensa maculada. Os estudos dos dedicados calangos trouxeram à tona um antigo minério. Será que essa substância foi concedida pelo... Concebida? Pelo próprio ancestral... Consigo lembra? Pelos próprios ancestrais? Quando submetiram suas avançadas técnicas de forja, o minério é transformado em pontas de flecha e as Hs extremamente eficazes. Contudo, ao começar a usá-lo, alguns dos seus outrora resistentes sauros ficam doentes. E o povo começa a questionar a segurança do metal. E se ele foi plantado propositalmente pelos inimigos do grande plano, você continuará a usá-lo? Aumentar a corrupção esquerda em todas as províncias, ganhar mais munição... Esses eventos aqui não afetam nada do Nakai, porque ele não tem cidade, ele só ganha bônus. Então, foda-se. Esse material é indubitavelmente uma dádiva dos ancestrais. Uma recompensa que exterminará todos os inimigos do grande plano. Se ao menos ela não tivesse sofrido, está mais corrupção ao longo das eras. Então, foda-se. Sequência dos spólios. Ao vencedor, os spólios. Essa sequência aumenta significativamente a renda obtida de saques e spólios após uma batalha de povoado. Então, vai aumentar a renda de spólios após uma batalha de 10% e renda de corrente de pilhagem de povoado mais 5%. Agora, vamos colocar aqui, sequência de expansão. E você, amiguinha? Pois é, eu queria você, Virith. Mas já que você não está aqui presente, na minha frente, né? Eu me contento com esse rapaz aqui, velho. Por que você está tão silêncio? A corrente de sangue se espalhou a sua tona? Corra, corra imediatamente. Lixo. A pressão vai trazer uma coisa útil para brigar. Demolidor do caos. Hoje expurgamos a mácula do caos e a corrupção das nossas terras. Convistou vitórias sobre o caos várias vezes. Derança mais 5 contra o guerreiro do caos e o demônio do caos. Amaré umbrosa, matira de salamandras. Essa maré é sombreia de répteis, escamados e venenosos. Nunca se cansa e nunca sacia a sua fome. Nunca. Ok. Acho que é nunca, pelo visto. Miasma do desespero. Poderoso é o indivíduo provido de habilidade de retardar, enfraquecer e acovardar o oponente. Liderança menos 8, velocidade menos 25% e vigor por segundo mais 1% para os inimigos em volta. Eita, que boa. Lue Luke, obrigado pelo foco, seja bem-vindo. No discórdia dos combeiros aqui, o cara fez um personagem com 31 de CA leve 1. Meu Deus. Com que dinheiro que ele fez isso? Porque ele precisa de uma armadura boa, eu não imagino. É pra ir pra lá eu tenho que dar a volta na muralha. Aqui é um pedaço da muralha também, né? Essas três seções aqui. Poderia passar pro outro lado, já vai bater nesse exército do caos. Deixa a cataia segura. Porém, como eles estão do outro lado ainda, não é tanto problema. Eu vou bater aqui nos esquinas primeiro, que é uma ameaça mais imediata. E depois a gente vai pro outro lado lá. Fazer aí do despertar, não tinha esquecido. Vou fazer com a escola da luz. BR no Thor Warhammer 3. Tamo aí, velho. Tem umas 10 playlists no YouTube lá do Lue Luke. São as minhas lives cortadas, caso você queira ver. E do Warhammer 2 tem umas 40 lá, velho. Na vez de 60. É. Só na escalação do Discord aí que você pega o link do YouTube. Do Discord, do canal aí. Você consegue acompanhar os vídeos aí. E é isso. Eu realmente espero que o cara me responda pra atualizar esse mod aqui, velho. Queria muito usar esse bichinho. Eu acho a escola da luz boa pra buff. Poderia pegar a reposição, mas acho que não tenho que gastar dinheiro nesse carinha aqui agora. Eu acho que não tenho que gastar dinheiro nesse carinha aqui. Eu acho que é esse dinheiro, o Sauros, aqui. Rapaz, como você é caro, montar exército aqui no global. Pega uns dois desses, velho. É vendo... Não sei se alguém quiser ajudar aí o Lue Luke a testar um negócio do multiplayer, velho. Dá uma força aí pra ele só testar uma Bregnizer aí. Se alguém tiver sem se fazer nada aí. Deixa eu botar também esses pequenos objetos, né? Já que você vai ser um Sauros, eu acho que é justo botar esses caras aqui também. Aí eu destruí esses Orcs aqui no próximo turno. Acho que o Matheus nem chegou aí, velho. O que você tá precisando testar lá, Lue Luke? Só se roda? Porque rodar depende mais da internet. Se você já aguenta o jogo normalmente, o resto é internet, velho. As rodas do céu são OP pra caralho. Pacto de não agressão. Eu não tenho interesse em brigar com o Imperador do Dragão, velho. Então, por que não? Como eu falei, eu não vou pegar e catar inteiro. Não é o meu objetivo. Só que é pra caçar o caos, velho. Consegui jogar 45 FPS de boa na qualidade normal. Mas como eu não tenho SSD, o game demora uns 3 a 5 minutos pra carregar. A campanha é o iniciar. Depois volta a ser muito rápido. Tá, é, sem SSD vai demorar mesmo, é normal, velho. Não tem outro jeito de ser, infelizmente. Queria ver se dá pra jogar multiplayer na campanha é normal. Não, deve dar, mas se o seu jogo aguenta, só vai demorar os loads, né? Se a pessoa tiver SSD e você não. Mas fora aí, deve dar, sim. Sequência da expansão. Concluir essa sequência não só melhora a taxa de encarecimento das ordens de Nakai, como mantém os custos de construção mais baixos, para ajudar a libertar o lúscra dos invasores estrangeiros. O uso de construção de ordens é menos 5%, enquanto a composição de vassal é mais 30%, crescimento da ordens é mais 2%. E dá pra seguir mais aqui ainda, hein? Só que eu não vou colocar agora aquele ali, não. Vou buffar os Sauros aqui. Vou atacar esses Orcs aqui embaixo. Tem 7, né? Placa divina da proteção. O escudo dos ancestrais fica mais poderoso quando está sob a influência de uma placa reluzente. Taxa de pesquisa é mais 5%, corrupção é menos 5%. Resistência a taxa de distância é mais 5% e resistência global é 4%. Sua reposição está meio bosta, comparado com o Nakai. Mas a gente vai dar um jeito nisso. Com esse daqui. Pelo visto os Orcs tem um exército ali, né? Que provavelmente vai pra cima da gente logo logo. Vamos vir até aqui, que eu quero bater nesses Orcs aqui de Gung, Gung, Gung. E olha quem chegou aqui, um exército de esquina escravo. Esperamos que meu amiguinho consiga chegar ali a tempo. Mas se os caras pegarem a cidade e só eu pegar de volta, eu acho que eu desbozo de novo. Ou você fala que gosta das três Elfos Negros. Essa é boa porque você pode ter meio que magia infinita, né? Você fica usando aquela de trocar a vida por ventos de magia. Aí você fica com vida pra cacete. Então, vamos lá. Senhores rebeldes de Nanyang. Se vocês são rebeldes, aí é outra história. Não tenho interesse em ajudar, não. A barra dele está alta comparada comigo, porque não tem cidade. Aí é complicado. Ok. Vamos atacar esses comédia aqui. Olha a pica! Para que perder tempo, né? Exército fraco desses. Só pegar aí... Meu deus, velho! Eu estou conseguindo, sinceramente, tirar esses tempos do deserto. Engenheiro de combate. Basta um bom plano. Algumas pazes e picaretas, esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais três a montar cercos ou rodear povoados para o exército do Senhor. O Kalan ganhou ali uma montaria. Vamos vir até aqui, ó. Ah, se tem o donche, eu não sei como ele está vivo ainda, para ser sincero. Pode colocar para você agora, Nakai. É... Põe mais força da arma. Dilacerador. Um dilacerador do tamanho do seu poder pode dilacerar seu oponente, cortando e pulverizando-o até que para ele o único fim possível seja a morte. Força da arma é 10%. O terceiro ponto que a gente ganhou aqui foi a proteção de Quetzir, uma habilidade que a gente vai poder usar três vezes, que deixa a unidade invulnerável a dano. Mas não se aplica a unidades que foram invocadas. E eu poderia liberar esse carinha aqui agora, hein. Só que eu não tenho capacidade para recrutar o deserto, então eu perderia a oportunidade de recrutar o Slam. Level 3, no caso. Acho que a campanha de Quetzir é muito boa, porque todos os nidades ficam inabalável pela mesma vez. Você é muito forte nisso. Ah, com certeza. E aí, Spazzer, boa noite. Mas aí você já começa em um terreno corrompido onde todo mundo te odeia. Ah sim, Quetzir é isso mesmo. É, o velho mundo está complicado ultimamente, velho. É desgraça para todo lado. Vou colocar reconhecimento para pegar mais item mágico aqui. Lançadores de feitiços podem sentir quando a magia está próxima, não sendo canalizada pelos ventos. Chances de encontrar item mágico é mais 5% aumentado. Aqui dá para liberar os cocos de seguros sagrados agora. Tem que ganhar 5.700 para fazer isso, né? Então é melhor fazer aqui o que aumenta a reposição. Arena Sagrada. Nessa arena coletam seus melhores candidatos de cada Gênesis. Para que possam manifestar por completo suas habilidades latentes. Isso vai todo dinheirinho também, né? Vai precisar gastar dinheirinho com o outro exército lá, velho. Mas ele vai morrer para os Orcs. Já devem estar tarados vindo em cima dele, inclusive. Olha lá, o Grebitz puxa saco. Amiguinha, vem para cá. Do lado da cidade aqui, de Boaça. E vamos recrutar, velho. Para brigar com esses Orcs ali seria muito bom ter os Camaleão, velho. E é uns 4 desses, velho. Vai demorar 2 turnos aí, mas faz parte. Olha, os caras devastaram a parada ali, velho. E aí é foda. Até agora a campanha mais forte que já vi foi a do Hellebron do Zarqiel. Fazer o exército que você sumora e mata todo mundo só lá. É muito forte, velho. Já foi muito pior já. Porque se eu não me engano agora o exército dela não fica mais inabalável se você invoca aí. Antes era o exército inteiro inabalável. É muito forte, velho. Quem diria, né? Quem diria, né? Guerreiro do calo seria mais suave de fazer. Basicamente eu vou pegar as cidades mais fortes do Snitch aqui atrás, porque ele pega as cidades dos meus vassalos ali atrás. E vamos ficar nessa ciranda-cirandinha aqui. Eu tô batendo nele, eu tô indo para as ruínas dele. Ele vai só perder o exército ali onde ele tá indo. Ah, e tem você aqui embaixo, né, velho. Não você, mas tem o Hakkart aqui embaixo. Também. Meu vassalos tá indo com o exército putaço ali pra cima, eu confio total, velho. Pra mim o Tauroco sempre foi um problema, velho. Cara, é muito forte, velho. Seja bem se sugerido em uma tentativa de assassinato contra o Wain Bolt. Ah, deixa esse cara aí, velho. Esse aqui tá mais perto, né? E até a... Nossa, eu tô literalmente no limite do povoado. Vou andar um pouquinho mais só. É tipo aqui. Pra poder repor e atacar a Vila da Lua. Então, Tauroco com a espada de quem, né, velho? Tá doido. Ahn... Vamos pegar... Um... 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 Bom, eu acho na cara horrível, né, então Assina embaixo isso aí O Willith ainda não teleportou nenhum exército pra cá de novo, né Tô de olho no mapa ali, se ele aparece Eu também acho a Zazel muito mais legal que ele, velho Isso eu acho na cara muito estranho, na cara pra mim eu tenho o mesmo produto na cara que eu tenho com o Skrag lá, o dos Ugros Eu acho o modelo dele feio, não acho legal, acho feio Ok, o Zinich tá muito louco, atacando até o Zalminga Quer apostar quanto que meu dinossauro vai morrer aqui Qual é o problema? Por que você odeia o Stegodont? O que ele te fez? Fala pra mim, ele não fez nada, ele é bonzinho Toda batalha Demônio bonito é tenso não, com o Gaff é lindo, maravilhoso Nossa, o Gordinho é firmeza? Gordinho é firmeza? Vamos colocar aqui, força da arma de novo Daqui a pouco tá na hora de fazer as buscas Pode colocar maldição de novo Aqui Aumentar capacidade de exército é uma boa, né? Pra fazer o ritual lá Hum Agora os guardas vazaram daqui? Ou eles estão acampados e me esperando em algum lugar? Ih rapaz, agora posso recrutar essa galera aqui Vamos lá, rumo para a Ruax Acho que esses exércitos tem que conseguir brigar com eles Não é o melhor exército do mundo Mas acho que dá Só a falta da RG ficou zoada é foda Porque o Scrag é tudo, é a falta da RG, é ele em si Nossa, é horrível aquele cara Mal feito é elogio, também acho Cara, não tenho vontade nenhuma de jogar com o Scrag Vou falar bem sincero com vocês E ainda não saiu também nenhum mod para mexer no visual dele, infelizmente Parece a Chihook é foda Meu Deus Nenhum exército começa a Elite, então tem que começar o build Hashtag humildade Vou passar a montanha dos ventos de Jade aqui Que a Shing Po deve ser a capital dele, ele está mais forte Então vou tirar todas as cidades pequenas antes Para minar a força dele Acho que... Não, não é o Willett aqui É, eu sou um Cifador Snitch Exercícios de defesa Você instituiu um treinamento de defesa para as tropas nesse exército Ensinando-as a prever melhor os golpes inimigos Todas as unidades melhoraram a defesa corpo a corpo Agora ajudou mais ainda O exército não estava bom, agora está maravilhoso É, aqui eu não vou alcançar ainda A Chihook é a capital mesmo Ah não, era com lama Então vamos para essa montanha dos ventos de Jade aqui E aqui Os Vargas perderam o exército dele? Aparentemente não Não sei onde foi parar Vamos se aproximar um pouquinho mais Porque o próximo turno é Vapo É, vamos colocar aqui Acho que vou meter a Salamandrilson mesmo Porque brigar corpo a corpo com os Vargas Selvagens não vai dar muito bom por hora Ainda mais que eles têm Arqueiro também, né Arqueiro eu quis brigar com os Camaleões, mas Cara, sinceramente Essa é a primeira campanha que eu fiz esse negócio de começar num canto do mundo E ir para o outro com o seu exército secundário Eu tô achando muito foda É muito legal fazer isso O problema dos seus lagartos é que eles são fracos e não tem magia sem herói Slam é a coisa mais roubada Ah, mas o Saura é forte Pô, o Croc Segura também Comparado com, sei lá, um capitão do império lá Eu acho forte Aí depois eu pegar essa montanha que já desço aqui E já vou dar de cara no Snitch Acho que eles bateram no exército do Do meu vassalo Então, eu vou dar de cara no chão E esse negócio de ser algo que já desço aqui E esse negócio de ser algo que eu acho Muito estranho esse lado do mundo não ter música Não vou acostumar com isso não Bateram nele mesmo? Pelo visto sim, 3 stacks 3 stacks 5 stacks pra bater no meu queridíssimo, digníssimo aliado Aí é foda, né velho Enfim, vamos atacar aqui a montanha A gente vai lá pra cima dele já já Morre o dinossauro, que você sempre quer morrer Bem-vindo pra cá E acho que agora é atacar ela do outro lado, né? Vê se vai dar bom isso aqui Eu poderia pegar esse regimento anumado de Salamandra pra ajudar Então vamos pegar os dois, vai Aqui realmente vai ser uma batalha meio tensa aqui Vai dar cirrada Tem que esperar um turn aí com os dois de cerco Quarto nível a gente ganha Resistência global, mais 5% para Sauros, Crocs seguros, Guarda do Templo e Nakai Ok Ok Quando passou a gente deixa eu responder uns zap, zups, uns 2 segundinhas O que você quer, Zalming? Eu vou aceitar, vai, eu não vou atacar você Pois é, né? E a Guarda do Templo do Gorok que ganha... Não só a Guarda do Templo, é que todos os unidades do Gorok ganham barreira quando elas estão defendendo Tá bom ou o que mais? É, tudo isso que vem escravo, né, Calfrego? Normal Daqui a pouco eu vou pisar em todos aí Matadores Natos A última gênese de Guerreiros Sauros mostra-se mais beligerante que qualquer outro que você já viu nos tempos recentes É necessário ter ferocidade e determinação na hora de combater o inimigo Mas as tropas também precisam pensar no objetivo final do Grande Plano antes de se sacrificarem à toa Você aceitará essa natureza brutal ou ordenará que sejam submetidos a um treinamento mais equilibrado? Atacar e ignorar a defesa, porque... sim Sequência do escramuçador Os Calangos são a sub-raça mais fraca de homens lagartas, mas podem ficar mais solenes se essa sequência for concluída corretamente, aumentando o valor deles em batalha Força da arma mais 10% de projétil e força da arma normal Para Calango, Calango Camaleão, Camaleão Perseguidor, Calango da Cança Vermelha Ok Se a gente tá roubando minhas cidades, eu tô perdendo dinheiro nessa moça Gente, acho que eu vou sacrificar meus Tegonautes Sério A resolução automática não foi feita pra esse bicho Tchau, amigo Foi bom enquanto durou Dá não, velho, tá louco Espírito de Tepoque, Coatio Nas asas plumadas da vitória e da vingança Tá, vamos aproveitar esse dinheirinho aí Precisa de 3.800, né? Então deixa Pode colocar defesa corpo a corpo Inflamada, não há nada além de uma fé cega Se a pessoa nunca escutará, vou dar razão Defesa corpo a corpo mais 6 Tá Caçadores em Colossadontes Montadores de Trimparodáctilo Os cavaleiros mais experientes montados nas feras mais indomáveis que existem Preparam-se para morrer Coorte de Ruatio Coro de Seguros Sagrados A cidade do Redespertar gera os guerreiros mais dedicados E sempre preparados para aniquilar as raças jovens Beligerantes e usurpadoras Naturalmente isso vai pra cá, né? Pra ele ganhar frenesi Pode ficar mais aqui Show E aí do outro lado lá Minha renda tá no detalhe Agora é só pisar nos orques aqui Sem problema também E eu peguei o último buff agora que precisava Eu ganho Reposição 10% em território amigável, neutro e inimigo Muito bom, 10% Maravilhoso E em relação a diplomáticas mais 20 com homens lagarto Sua dedicação a essa sexta Qual ele considera ainda mais bênçãos Maravilha Agora eu vou continuar descendo aqui pra bater no resto desses orques Pode colocar aqui Presa Inspiradora Vamos buffar os Sauros Se bem que aqui não buffa a Guarda do Templo, né? Então deixa Coloca aqui É... Bufar os montadores de gélides é bom Porque eu tô com muito exército Cavaleiro ágil Apenas os melhores condutores que conseguiram ficar Sobre suas montarias Enquanto a cabeça dos matagais Outro com pelas fileiras inimigas Velocidade mais 7% Força da arma mais 6% Força de projétil mais 6% Para montadores de terradontes Montadores de estiprodáctil Coátil E gélidos Show Vou pegar mais um Sauri aqui Só pra cá Se necessário Vou bater nesses bichinhos aí Ok Tô com muito nesse negócio pra gastar Contribuição de vassalo Mais 50% Crescimento de ordem Mais 10% Para todos os exércitos Acho que eu vou gastar nisso aqui por hora Beneficência Celestial Prosperidade dos que devotam A Xololololó O perdido Mostra que a fé Nesses ancestral não é equivocada Por favor Me dê dinheiros Aê Acho que tem dois exércitos ali em Ximai Acho que tem um banho da cidade Esse aí do lado de fora Que bateu no Meu aliado Aquele excepcionado com a Valk Esse cara só explode lá na porrada Não dá nem pra comparar também Né Louie Interceptação subterrânea Que é matar um bichinho meu ainda Como é você Sufum 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 Eu vou bater você Vamo lá Vai Pessoal realmente brigando Com quem o Nakai realmente brigaria Isso é o mais legal Porque quando eu tô jogando Eu tento fazer roleplay Né Vocês me conhecem É Vocês ficam aqui Vocês Coloca os seguros Todo mundo juntinho No bonde Vocês podem deixar incomodando eles aqui Na frente já Que não vai dar nada Porque vocês são muito chatos Em questão de projétil Briga de projétil Os camaleão ganham de copia 1 Essa resistência absurda que eles têm O bônus que eu tô lá Ele deve ter mais de 50 40 Você vem pra Santa M.M.G Eu esqueci de você não Esse camarão tá meio bêbado Eu clico pra vir isso pra cá E não por meio Tá acontecendo Olha o morteiro causando a nossa Aqui Nossa, 5 segundos Vai pegar o morteiro agora Vai pegar os caras aí Já mandei ali Já mandei ali o raiozinho Da massa Nossa, serve tipo Um minuto e muito é dano Essa magia aqui Ah, porra Esqueça Vamos pegar o surfador Falando que ele é uma ameaça intensa pra gente Tá certo disso o jogo? Só acredito testando É que é lixo, mano Nossa Toma aí Já voou 5 metros Qual o problema? Ratinho Você tá perdido Toma Burrão na cara Ô, Prato Seguro Você tá atrapalhando o meu X1 Ele deve ser sim Tô levando o meu X1 embora Devolve aí, mano Desapareceu Tipo Um minuto eấc Pelo menos Desapareceu Apenas Atravailamos É só Eu vou escolher Você está batendo Minuto Eu vou escolher É só Minuto 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 A CIDADE NO BRASIL